Esse é o Ancapsule, e nós vamos falar sobre as maravilhas do mundo multipolar da China e do Brasil e dos BRICS. É, o multipolarismo funciona pra caramba. Ops, e caramba? A CVM não vai deixar a Petrobras vender e comprar sem 100 dólares? Hum, caramba, isso fere um monte de regulamento internacional que o Brasil assinou. Puts, que chato, hein? Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Snow e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei com vocês, ninguém é obrigado a negociar com o dólar. Qualquer pessoa pode comprar e vender em qualquer moeda que queira. Basta os dois lados concordarem em aceitar determinada moeda. Se os dois lados aceitam, não tem problema nenhum. O dólar não é obrigado. Ninguém é forçado a comprar dólar. E o fato é, como não tem nenhuma outra moeda que realmente faça ameaça ao dólar a essa altura, e mesmo o petróleo deixou de ser aquela commodity tão essencial como era no passado, não porque ficou menos importante, mas porque agora mais países produzem petróleo e não está mais tão concentrado em alguns poucos países, o esquema do petrodólar não faz mais sentido. Então, hoje, o que garante a dominação do dólar sobre as outras moedas é simplesmente o fato de que ainda é a melhor moeda em relação às outras. Ainda é a mais estável. Por mais que o Biden esteja fazendo merda com o dólar, no final das contas, ainda está melhor do que os outros países que estão fazendo mais merda ainda. Olha o tamanho da merda que está o Putin fazendo lá com o ombro, né? Olha a merda que o Lula está fazendo com o real aqui. Enfim. Bom, e a história é essa, né? O que eu falo pra vocês. A grande questão é que a economia é uma rede com um monte de gente comprando e vendendo de um monte de gente. Por isso que tende a surgir justamente essas moedas de referência, esses valores de referência. E ninguém vai querer um valor de referência que não seja numa moeda estável, porque senão você tem problema. Vamos supor, o Brasil e a China vão fazer compras de petróleo usando a Petrobras, que era o que eles estavam querendo. Lembra essa manchete aqui, que saiu um tempo atrás, né? Como o Brasil e a China pretendem fechar negócios sem usar o dólar? Vamos tirar o dólar. Vamos comprar em yuan e real agora, né? E a Petrobras ia entrar nessa parada. Ia ser a Petrobras que ia fazer essa parte aqui do Brasil. Só que aí tem um problema. Beleza. O Brasil vai vender petróleo pra China. Qual vai ser o preço do barril de petróleo? Vai ser em yuan ou vai ser em real? Porque isso é um problema, né? Para pra pensar. Se o preço do barril foi em dólar mesmo, então não fez diferença nenhuma. Tudo bem, você está trocando yuan por real usando o dólar como referência, não está usando o dólar em si, mas você não mudou nada. Continua sendo o dólar referência, concorda? Não mudou absolutamente nada. Por outro lado, se você realmente estabelece o preço em uma das duas moedas, qual delas? Se estabelecer em yuan, o pessoal do Brasil vai ficar nas mãos do governo chinês. Se o governo chinês desvalorizar a moeda deles, o petróleo vai ficar com o valor desbalanceado. Da mesma forma, se o preço do petróleo for dado em reais, o governo chinês vai ficar com um problema. Porque na hora de comprar, se o governo Lula resolver desvalorizar a nossa moeda, eles se ferram também. Então, ou seja, acaba que não tem saída, cara. Assim, não é que não tenha saída em termos gerais. Em algum momento vai acontecer a mudança de moeda, eu concordo. Mas vai acontecer essa mudança no momento que houver uma moeda ainda melhor do que o dólar. Ainda mais garantida, ainda mais estável que o dólar. Aí sim você vai ver essa movimentação. Enquanto for mover do dólar para moedas que você confia menos, não tem essa chance, né? E não é só isso. Então, beleza, os caras iam fazer esse acordo para trocar, lembra? O pessoal aqui no Brasil está todo mundo comemorando, está vendo? Mundo multipolar, o Lula conseguiu, derrubamos os Estados Unidos, não vamos usar mais o dólar e coisa e tal. E durou, esse aqui foi no dia 29 de março, durou aqui até o dia 18 de abril, né? Durou aí uns 20 dias, vamos botar aí uns 20 dias de mundo multipolar dos brigs. Por quê? Porque a CVM recebeu reclamação dos investidores da Petrobras. Porque os investidores da Petrobras, eles investem em dólar, né? E tem um monte de investidor que é dos Estados Unidos, que é da Europa, que é de um monte de lugar. E aí os investidores viram e falam, não, peraí, que negócio é esse de vender e comprar em real? Qual vai ser a moeda de referência se não for o dólar? Aí o pessoal fala, não, não sei o que lá. Ah, olha só, tem acordo aqui, está aqui, tem tratados e acordos que exigem que a cotação seja em dólar. Então se vai mudar isso, tem que mudar todos esses acordos, todos esses tratados. E aí a CVM colocou a Petrobras na parede e a empresa já negou. O Mané lá já falou que não vai negociar, aqui ó, a Petrobras negou em fato relevante que vai passar a negociar em real com a China. Um memorando assinado entre países prevê que algumas negociações ocorram em suas respectivas moedas locais. Mas os preços do petróleo são dolarizados. Logo, a Petrobras não poderia fazer. Pode ser que uma blusinha ou outra da Shen seja vendida em yuan ou em real e coisa e tal, meu amigo. Nada significativo vai sair disso daí, não tem essa chance. É o que eu falei pra vocês. Não é que o dólar nunca vai deixar de ser a moeda de referência. Ele vai deixar de ser a moeda de referência quando tiver uma moeda melhor, mais libertária, com menos controle de governo, com mais consistência. Não estou dizendo que o dólar é perfeito. Não é. A gente sabe que não é. A gente sabe que o Biden está inflacionando o dólar absurdamente. Mas, no final das contas, se você compara com o resto das moedas, meu amigo, ainda é muito melhor. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.